Fala, galerinha! Professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Pessoal, olha que vídeo massa hoje! Calcular a área dessa circunferência aqui, ó, de vermelhinho. Mas chegou nesse vídeo, não tá inscrito no canal? Se inscreva aí no canal, Titi, deixa aquele joinha massa e comente no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática, beleza? Vem comigo e fique até o final desse vídeo para entender direitinho. Muito bem, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa que me chamou atenção aqui foi o seguinte. Eu tenho um triângulo com os três lados iguais, chamado de triângulo equilátero. Massa! Já vai me ajudar. Mas para calcular a área dessa circunferência, pessoal, nós sabemos que a fórmula da área é π vezes o raio ao quadrado. Não é assim? A formulinha da circunferência está aqui, ó, guardadinha para a gente. Então eu preciso aqui do raio, né? Porque o π a gente usa como 3,14 aproximadamente, mas não precisa. Vamos deixar no π mesmo. Tudo bem. Titi, como é que eu chego nesse raio, hein? Pessoal, vou te dar logo essa pala que é rápida. Quem tem a teoria, quem guarda as regrinhas, quem estuda bastante, vai olhar e vai falar, lembrei. Sabe por quê? Vem comigo. Repare, esse triângulo, ele está o quê? Ele está circunscrito aqui a circunferência, ou seja, ele está por fora dela, certo? Lógico, automaticamente eu tenho uma circunferênciazinha dentro do triângulo. E repare que ela está tangenciando o triângulo. Ela raspa nesse lado, nesse lado e nesse lado. Está tudo raspadinho, tudo certinho aqui. Tudo bem? Estão enxergando? Aí, pessoal, tem uma regrinha que diz o seguinte. Vamos lá com o Titi, ó. Esse camarada aqui, ó, que sai aqui do centro da figura e bate aqui na metade do triângulo aqui, ó. Esse aqui é um raio da circunferência, certo? O Titi vai colocar para você poder ver aqui, ó. Vou apagar aqui para escrever direitinho. Então, eu sei, pessoal, que esse raiozinho aí da circunferência, ele é a mesma coisa que o apótema do triângulo equilátero. Titi, olha comigo, é verdade. Ah, então esse pedacinho aqui, que é o raio da circunferência vermelhinha, ele é o apótema do triângulo equilátero? Sim. E aí, se você tiver com a fórmula de apótema, fica fácil. Por quê? O raio é igual a apótema, né? Então, vamos lá, ó. O Rzinho é igual a apótema do triângulo equilátero, que tem uma fórmula que é L raiz de 3 sobre 6. Ah, Titi, poxa vida. Era só isso que eu precisava saber? Era, gente. Por quê? Se o Rzinho é igual a apótema e eu sei a regrinha do apótema, agora eu vou achar o raio. Vou calcular para vocês, ó. Como é que eu calculo aqui? O Rzinho, então, que é a mesma coisa que o apótema, vai ser L raiz de 3 sobre 6, beleza? Qual é o raio, qual que é o lado aqui desse triângulo que eu te dei? Oito. Então, vai ficar oito raiz de 3 sobre 6. Então, o raio vai ser... Eu posso simplificar aqui o oito por dois e o seis por dois. Aqui vai sobrar quatro, aqui vai sobrar três. Tudo bem, gente? Então, o raio vai ser quatro raiz de 3 sobre 3 centímetros. Ah, professor, então, peraí. Agora eu vou matar legal, né? Agora que eu já achei o raio da circunferência, eu calculo a área da circunferência. Quando você chegou no exercício e olhou e falou que facinho, o professor pediu só a área daquela bolinha ali vermelhinha, já deu um monte de valorzinho. Precisava saber. Ó, pulo do gato. Está com conteúdo na cabeça para fazer fácil, não é verdade? Muito bem. Agora, para calcular a área da circunferência, eu vou nessa minha fórmula aqui, né? E vou fazer aqui para vocês. Então, a área da circunferência aqui vai ser pi vezes o raio ao quadrado. A área da circunferência vai ser pi que multiplica o raio, que é isso aqui, ó. Quatro raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Beleza? Então, a área da circunferência vai ser pi que multiplica. Pessoal, aqui eu tenho que fazer umas regrinhas de potência, ó. Quatro ao quadrado vai dar 16 vezes. Quando eu for elevar a raiz de 3 ao quadrado, eu corto o quadrado com a raiz, sai o 3, beleza? E esse 3 ao quadrado, esse 3 aqui tem que elevar a potência também. 3 ao quadrado, 9. Vê se deu para acompanhar aí. Viu que massa? Ah, titi, isso aqui eu não lembrava. Tem que fazer devagarinho. Volta o vídeo, vai ver de novo, tá? Para entender legal. Então, a área, pessoal, da circunferência vai ser pi que multiplica, ó. Eu posso aqui dar uma simplificada aqui, ó. Esse 3 por 3, esse 9 por 3. Aqui sobra 1 e aqui sobra 3. E aí já estou finalizando. Aqui sobrou em cima aqui um 16, né? Embaixo sobrou um 3, beleza? Então, a área da circunferência vai ser 16 sobre 3 pi. Como é a área, centímetros quadrados. E aí, galera, eu fecho mais um exercício massa com vocês. Estão vendo aí, que lindo. Beleza, pessoal? Gostaram demais desse vídeo? Aqui, ó. Aguardo vocês. Até os próximos vídeos.